Gente, o Sebrae de Três Lagoas vai promover amanhã, terça-feira, uma palestra para orientar as empresas sobre as mudanças em algumas regras do E-Social para este ano. A Daye Oliveira tem as informações pra gente agora. O E-Social veio para regularizar e monitorar a forma como as empresas cumprem as suas obrigações. Trata-se de um sistema informatizado criado pelo governo federal que estabelece a forma como passam a ser registradas as questões trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais relativas à contratação e utilização de mão de obra. Desde a sua criação, o Sistema Digital para Armazenamento de Dados vem passando por diversas alterações, mas desde o dia 10 de janeiro ele passou a ser obrigatório para algumas empresas. Com isto, muitas precisam de orientação. A partir do dia 10 de janeiro deste ano, nós tivemos algumas alterações e tivemos a obrigatoriedade. Então as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, que tem faturamento abaixo de R$ 32 milhões, inclusive MEI, microempresas, empresas de pequeno porte, que tem funcionários, eles estão obrigados a estar inserindo alguns eventos e algumas informações sobre saúde e segurança do trabalho dentro do sistema E-Social. O evento terá início às 19h e será no auditório aqui do SESI. A intenção é transmitir a obrigatoriedade dos eventos no E-Social de segurança e saúde no trabalho para empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais. A palestrante vem realmente nesse foco de estar orientando o empresário sobre o que é essa obrigatoriedade, quais são os prazos, porque agora tem uma sequência de prazos, uma sequência de documentos que tem que ser providenciados. Então vem nesse enfoque mesmo de orientativo de estar mostrando para ele e principalmente quais são as penalidades, quais são os riscos que ele tem de não estar cumprindo com essa obrigatoriedade que agora está sendo exigida. E é pensando nesse aspecto, nessa novidade que está aí na porta dos empresários, é por isso que a gente trouxe essa palestra juntamente com esses parceiros, para estar orientando o empresário e falando o que nós, enquanto SEBRAE, o que o SESI e a Associação Comercial também tem que pode estar ajudando o empresário nesse momento. Ainda há tempo para fazer a inscrição, que é gratuita e deve ser feita através do telefone 67 3509 1799. Aberto aí para toda a comunidade, mas com grande enfoque mesmo nos empresários e nos profissionais também contábeis, que estão relacionados nesse processo. E as inscrições feitas no telefone da Associação Comercial pelo 3509 1799. Quem tiver interesse, só está entrando em contato com eles, está fazendo sua agenda, dando sua vaga. Obrigado. Obrigado.